Como desbloquear o seu cartão Platinum da C6 Bank? Ou, de repente, é muito semelhante a como desbloquear o cartão da C6 Bank quando você recebe. Nesse caso, eu vou mostrar o passo a passo de como desbloquear o C6 Platinum, porque foi o último cartão que eu recebi, eu já tinha o cartão normal. Se você quiser dar uma olhadinha aí no canal, você vai ver que eu tenho vídeos desde quando eu recebi esse cartão até o desbloqueio, o uso e tudo mais aí. Toda a minha trajetória aí, praticamente, com esse cartão da C6 Bank. E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como desbloquear, porque não é somente receber, por exemplo. Eu recebi esse cartão, tem um vídeo aí, vou deixar o link na descrição, de quando eu recebi ele, o C6 Platinum, mas eu não consigo usar ele somente porque eu recebi. Saiba que você precisa desbloquear ele e esse desbloqueio é direto no aplicativo da C6 Bank. E eu vou mostrar para vocês, é simples, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo para que você consiga desbloquear o seu C6 Bank Platinum. Vamos lá! Bom, pessoal, então vamos lá no passo a passo. Como eu falei, é bem simples, mas acompanha aí que você vai ver o passo a passo de como desbloquear o seu cartão C6 Bank Platinum. É isso aí, vamos lá! Então, eu vou entrar aqui no aplicativo da C6 Bank para que a gente possa efetuar aí esse desbloqueio, ok? Então, vamos lá! Colocar aqui a minha digital, que é a minha senha de segurança, vamos dizer assim. Vamos ver se vai conectar. Aí, ó! Agora ele vai acessar. Pessoal, acessou a sua conta, olha, está vendo? Aqui você tem a tela inicial da sua conta, ok? Muito simples, pessoal. O que você vai fazer? Na tela inicial, aqui a tela Home, como muitos conhecem, você rola aqui um pouco mais para baixo, olha. Aqui, por exemplo, você já tem aqui, olha, as opções de cartão, ok? Epa, espera aí, olha. Vamos voltar aqui para você não se perder, tá? Olha, entrou no aplicativo, vai ter essa primeira tela. Você rola aqui, ó, até cartões, está vendo? Olha, cartões. Aqui ele mostra alguma coisa, você rola para o lado. Ele vai mostrar, se você já tem um outro cartão, como é o meu caso, olha. Aqui, por exemplo, eu tenho esse cartão, que é o meu cartão antigo, que é o que eu estou usando, ok? E aí, você rola mais um pouquinho aqui para o lado, né? Tem aqui essa opção de criar cartão virtual, mas ainda não é aqui. Aí você vai mais um pouco, olha aqui, ó. Então, está aqui. Esse, eu vou até confirmar se a numeração é essa mesmo, ó. Então, ele está falando aqui, ó, que está bloqueado, ok? Isso é uma função normal do cartão, pessoal. Ah, o meu cartão está bloqueado, veio bloqueado. É normal, tá? Todo mundo aí, de quase todos os cartões, na verdade, quando você recebe um novo cartão, ele vem bloqueado. Então, está aqui, olha. Eu só vou confirmar o final do cartão, olha. Final 4385. Então, olha. 4385. É sempre bom você confirmar isso aí também, tá, pessoal? Para ver se realmente o cartão que você recebeu, se é o cartão que está... A numeração bate, né? Com o cartão que está no seu aplicativo. Então, encontrou aqui, já confirmou que é esse cartão, né? O número final. Então, você clica em desbloquear. Clica em desbloquear. Ele vai abrir uma próxima tela aí, que no caso é essa aqui, certo? Então, está aqui, olha. Primeiro desbloqueio do cartão. Para desbloquear seu cartão, precisamos confirmar algumas informações. Vamos lá. Aí eu coloco aqui OK, né? Você vai colocar aí também. Aqui, pessoal, ele vai pedir alguns dados que estão no seu cartão, certo? Então, eu vou preencher aqui os meus dados. E, eita, deixa eu... Espera aí, deixa eu... Olha. Aqui, ele vai pedir alguns dados que estão no cartão, certo? No meu caso aqui, o primeiro dado que ele pediu foi o CVC. O que é esse CVC do cartão? É o código de segurança, pessoal. Isso aí vai estar... Deixa eu ver aqui se o meu, se eu consigo já ver aqui. Mas vai estar na parte de trás do seu cartão, tá? Aqui o meu, por exemplo, ele está aqui embaixo, olha. Está aqui nessa região, esse CVC, que é o código de segurança. Eu vou preencher e já volto com vocês aí. Bom, pessoal, preenchi aqui, então, o CVC. Na verdade, o meu só pediu esse dado, né? Só o código de segurança. Eu preenchi e já... Ele já desbloqueou o meu cartão. Então, meu cartãozinho C6 Platinum já está desbloqueado. E é desse modo que você vai também desbloquear o seu. Vamos voltar aqui agora, só para mostrar para vocês aqui na tela inicial, como que ficou, certo? Então, aqui a tela inicial. Vamos lá em cartões. Olha aqui. Então, vamos lá. Olha, então aqui, pessoal, o que aconteceu? Ele já deixou esse cartão como o meu cartão principal, está vendo? Final 4385. Vocês viram aí que é esse cartão que eu acabei de desbloquear. Então, agora, esse é o meu cartão principal. E é desse modo que você vai desbloquear o seu cartão, caso você tenha também recebido. Então, está aí o passo a passo. Caso vocês tenham mais alguma dúvida com relação à C6 Bank, é só mandar nos comentários ou dá uma procuradinha aí no canal S7 Next, que eu tenho bastante conteúdo falando sobre a C6 Bank. Beleza? Então, estamos juntos. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho